Break News é notícia urgente, é notícia importante que chega pra nós aqui na redação da TBR TV. Agora são 2 horas e 25 minutos. A gente acaba de receber informação que subiu pra 4 pessoas o número de mortos na operação policial em uma favela no Rio de Janeiro. A operação das Polícias Militar e Civil no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi para combater o roubo de veículos e de carga e roubo a bancos. Até a última atualização, morreram o cabo Bruno Paulo da Costa, atingido no pescoço em um ataque da UPP da Fazendinha. Letícia Marinho de Salles, de 50 anos, baleada dentro do carro, segundo parentes, por um policial. Dois bandidos em confronto, de acordo com a PM, que ainda não foram identificados, foram esses os mortos. Moradores relatam ao longo da manhã intensos tiroteios e até rajadas contra um helicóptero. No meio da manhã, mototaxistas saíram em um protesto. Então, essa informação que a gente recebe agora, pelo menos 4 pessoas morreram durante uma operação no Rio de Janeiro, em uma favela no Rio de Janeiro, para combater roubo a bancos, a cargas, operação feita pela Polícia Militar e Civil. Dois bandidos, um policial e um morador inocente que, infelizmente, perderam a vida nessa operação. A gente segue com mais informações aqui na tela da TBR TV. Obrigado para você que nos abriu. Break News atrás de Break News, porque a notícia é importante, é prioridade aqui na programação da TBR TV, aqui no Redação TBR. Saiu agora há pouco mais uma pesquisa, exame e ideia para presidente da República. Foram vindo 1.500 pessoas entre os dias 15 e 20 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Lula com 44% das intenções de votos e Bolsonaro com 33%. Vamos aos números? A pesquisa também simulou o segundo turno, lembrando que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.